E a violência contra a mulher só avança aqui na capital. Um homem acabou sendo preso após chutar e morder a esposa. Cansada de tanta violência, a vítima chamou a polícia militar. Um relacionamento onde as agressões eram constantes. Era tanta violência que no corpo da vítima de 49 anos de idade, as marcas cicatrizadas e outras nem tanto. Esses sinais aqui foram do último ato violento, uma mordida. Um bão de mordeu, um dedo, falta arrancar os pedaços. Não é a primeira vez que você faz isso mesmo. Os roxos espalhados pelo corpo denunciam que a mulher vinha sendo vítima de violência doméstica. E segundo a polícia militar, o suspeito já agredia a companheira. Só que ela nunca teve coragem de denunciar. Identificando a senhora com vários hematomas, machucado pelo corpo todo. Aí hoje quando ele acordou pela manhã, já acordou bravo, nervoso com ela, começou a dar alguns empurrões nela, agrediu novamente e ela chamou a polícia. Chegando lá no local, constatamos esses fatos, encaminhamos o autor, conduzimos ele até a Dean e juntamente com a vítima ele foi autuado em flagrante. Esse caso aconteceu no setor Buena Vista, região oeste aqui da capital. E a mulher que foi mordida brutalmente e arrastada com o carro em movimento, agora tenta encorajar outras mulheres, vítimas de violência doméstica. Afinal, cada gesto agressivo praticado agora pode representar o início de uma história com um final trágico. Eu estou aqui para contar para minhas amigas que vocês, que tiveram um homem que agrede, não deixa passar em vão, não. Vai em frente, porque senão eles vão matar nós. Preso ainda dentro do flagrante, o homem vai responder pelos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal. Detido, o suspeito já se encontra à disposição do Poder Judiciário.